Pessoal, se animou de mandar os petzinhos lindos lá de casa? Deixa eu mandar um abraço pro Douglas lá do Campestre, pra esposa Silmara e a filha Eloá, que estão lá na audiência, né? A família toda tá ligadinha. E esse é o panda, né? O cachorro panda. Deixa eu ver. Vai aparecer um panda mesmo. Ai, que bonitinho. Oi, que lindo. Que bonitico, panda. Obrigada, família. Família toda reunida aí do Campestre. Um abraço a todos os colegas aí do Campestre. A Cleide tá de volta, tá de férias. Ei, Cleide. Não sei onde você tava em férias, Cleide. Fala aí, você vai viajar. E ó, esse é o Tuti. Oi, que beleza. Oi, que coisinha linda. Que coisa linda. Gente, olha que olhar. Olha o olhar, né? Que expressivo. Olha, que expressivo. Parece o... Como é que chama aquele... Quem? O gato de botas. O gato de botas, o Thiago falou? É um cachorrinho, né? Thiago, você é um cachorro. É um gato, Thiago. Apesar de ele estar disfarçado de coelho... Não é o gato, Thiago. Ele é um cachorrinho, Thiago. Ele comeu muito... Ah, o olhar do gato de botas. Tem o olhar daquele da... Como é que chama? Não é o Chaka. Como é que chama aquele bichinho que foi na nave espacial, pilotava o Guerra nas Estrelas. Eu confundi tudo agora. Nossa. É o quê? É um esquilo. Esquilo? Não. Ah, deixa pra lá. É lindo. Deixa pra lá. É lindo. É lindo. É lindo. Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.